Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tô aqui no chess.com pra uma partida aqui comentando Uma partida de 10 minutos, vamos trocando ideia aqui A gente costuma falar de olho no lance, né? A gente vai conversando aqui, explicando os lances Beber, um adversário aqui de Israel Jogou com o peão C4, abertura inglesa Vamos lá conhecer, desenvolvimento do cavalo Todo mundo lutando pelo centro Já temos aí quase uma alequine aqui Uma abertura diferente Ele atacou meu cavalo, eu ataquei o dele Ele capturou, eu capturei Pronto, ele me capturou o peão E eu também vou capturá-lo Agora de dama ou de peão, né? Eis a questão Ambas as abordagens são válidas E tem suas vantagens e desvantagens Eu vou pra mais conservadora Essa abordagem mais conservadora de tomar de dama Aqui eu vou controlar a casa de G5 Porque ele pode jogar, né? D4, bispo G5 Esse é o esquema dele E aqui o meu bispo, minha dama Minhas peças não estão muito bem colocadas, né? Esse aqui é o ponto todo aqui É a dificuldade aqui dessa abertura, né? Então eu acho que eu vou fazer o que aqui? Eu queria jogar esse lance E5, né? Então talvez o cavalo, ele pode avançar É, ele vai avançar Então talvez jogar aqui e jogar com C5 Não sei Esse bispo talvez na diagonal É, esse faz sentido Esse faz sentido B6 Não me parece uma boa abertura pras negras isso aqui Me parece uma boa abertura pras brancas Mas vamos tentar jogar Mesmo um pouquinho pior aqui O que será que eu fiz de errado aqui? Eu acho que eu tinha que ter tomado de peão, viu? Ficou meio ruim isso aqui Mas bora lá Tô ameaçando tomar o cavalo e trocar tudo Aí eu tiro o cavalo e faço o grande rock E beleza Fica legal Bispo E2 teria sido melhor, né? Do que bispo D3, eu acho Acho que ele também errou aqui um pouquinho Acho que bispo E2 teria sido melhor Porque agora ele vai ter que jogar o bispo E2, né? Acho que ele perdeu um tempinho Pra nossa alegria aqui Recuperar um pouquinho Porque a gente saiu mal aqui Por algum motivo Depois a gente analisa Ou Não sei se eu gosto desse lance Porque mexe o cavalo de novo Ele quer jogar aqui, né? Ele tá me entregando um peão Mas obviamente eu não vou tomar Eu preciso desenvolver minhas peças Minha abertura tá ruim, né? Mas Tá, se eu jogar com o bispo aqui Ele vai jogar o cavalo aqui, né? Então eu volto a dama Tem uma boa posição Ok, eu acho que ele também Não tá fazendo os melhores lances do mundo Eu não tô muito orgulhoso Da minha abertura Mas também ele não deve estar, né? Da dele aqui Agora eu tenho um par de bispos Bem desenvolvidos Já tenho ameaça De tomar o cavalo Ele não pode jogar bispo F4 Minha dama não permite Ele vai rasgar um F4 de peão É muito agressivo É muita loucura Mas dá Cheque Bispo cobre e não funciona Cavalo cobre e também não funciona Vou ter que mexer o rei Claro F8 Beleza E aí? O que acontece? A dama dele não tá bem colocada O cavalo tá atacado Minha dama vai pra E7 Vou controlar Ele pode jogar bispo A3 aqui, né? Que legal Mas também assim São lances de efeito Bispo A3 crava meu bispo, né? Aí eu jogo dama E7, talvez F4 Caraca, o cara é agressivo demais, né? O cara é agressivo até amanhã Bom, a questão é se eu tomo ou não o peão Eu posso tomar o cavalo dele a hora que eu quiser O meu rei tá ruim, né? O meu rei tá ruim Esse bispo aqui tá muito dominante Certamente não é uma boa tomar o peão Eu preciso resolver O meu desenvolvimento das minhas peças Talvez Tá ruim aqui, né? Talvez G6 aqui G6, rei G7, né? Eu acho que é isso G6, rei G7 Torre D8 Dama E7 Cavalo D7 Olha quantos lances Pra eu poder tirar minhas peças Ele tá jogando muito bem Isso sim F4 acho que exclamou Bom Minha posição não é ruim Acho que dá pra jogar ainda Essa ideia do G6 Eu achei que foi legal Achei que foi Tá saindo o som aqui Eu sempre olho, né? Acho que essa ideia aqui do G6 Foi bacaninha G6, rei G7 Segue a vida Vida que segue Perigoso Com certeza Essa torre chegando no jogo Vamos tirar o rei daqui Jogar um pouquinho rápido Pra os momentos cruciais A gente poder pensar Eu acho que aqui O natural É jogar um torre D8 Dama E7 Mas Talvez não seja tão simples Ele quer jogar F5 Mas será que ele vai rasgar um G4? Assim? Vai virar doidão? Eu acho que é possível A estratégia de louco aqui, né? Eu acho que até Dar uma de louco aqui Funciona Porque a minha situação De desenvolvimento Tá precária, né? Eu acho que se ele Dar uma de louco Até deve rolar Bom, ele quer jogar Um C5 aqui Vamos lá Dama E7 Eu dou reforço Tanto pra C5 Quanto pra D7 E agora é esse Depois é esse Se eu conseguir jogar tudo isso Eu tô de volta pro jogo, né? Que até agora Eu não consegui jogar Não saí da terceira horizontal Aqui Ele já tá na quinta Esse é um indicador interessante, né? Mas que horizontal você tá? Eu tô na terceira E o cara Já tem Quatro peças na quarta E uma na quinta Cara, isso Não é um bom indicador Pras pretas Mas calma Existe o contra-jogo Existe a paciência Vamos nessa Ele quer jogar C5 Ele vai jogar o quê? Dama B5? Esse lance? Ah, ele quer estourar o centro, né? Ele quer jogar D5 aqui Agressivo, agressivo Selvagem, eu diria Vamos lá Vamos seguindo o nosso plano Eu quero jogar torre D8 Eu quero jogar cavalo D7 E nisso eu tô jogando rápido aqui Tô ganhando algum tempo, né? Tô ganhando algum tempinho Esse lance eu acho que foi errado A não ser que ele vai me castigar aqui De alguma maneira Mas eu penso que eu tomo aqui Ele tá cravado, né? Eu penso que eu tomo E depois eu tomo aqui O que ele vai aprontar aqui? Eu não tô vendo Me mostre Me mostre Me mostre porque eu não vejo Tô no jogo Ok Isso dói um pouco Mas Rei H7 também funciona Rei G8 é melhor Mantendo o contato aqui Em F7 Certo? Ou O agressivíssimo Dama E6 Contra Dama E6 Dá pra jogar o quê? Bispo F5? Fazer magia? Não, não vai funcionar Pião toma Bispo Torre F6 Torre F6 Torre F6 Tá vindo É, meus amigos E então C5 aqui, hein? Esse parece legal C5 Pião avança Pião por bispo Torre por F7 Eu ganho bispo por torre Eu vou ter que entregar a dama Nessa linha Não é legal também Cara, esse par de bispos Ficou bem perigoso O que eu posso fazer Contra esse É jogar esse Mas mais uma vez Eu vou entregar a minha dama Tá puxado aqui Torre F8 então Caramba Eu acho que é esse Então vamos calcular Torre F6 Dama Aqui Talvez Atacando a dama dele Mantendo a defesa de F7 Aí ele solta essa pancada aqui Tem sacrifício de dama Será? Acho que não funciona isso aqui Funciona, será? Será, rapaziada? Acho que eu não levo mate não Difícil, hein? Eu tô completamente fora do jogo Não, não vai dar boa isso aqui Vai dar muito ruim E esse Check E aí jogo esse Mas aí ele toma o meu cavalo Nossa senhora Tá Tá russo aqui o negócio Tá difícil Rei H7 Meu rei fica muito longe Da defesa Caraca Não sei Não achei nenhum lance bom não Tenho que jogar qualquer coisa Antes que acabe o meu tempo Ele vai avançar Eu posso jogar F5 Aqui agora É Vai ter que ser isso Ele vai avançar E eu jogo F5 Ele pode sacrificar em F5 Isso aqui Cara Eu acho que Eu acho que ele tá ganho Mas sim Eu acho que tem uma vantagem Muito forte Mas Eu vou pôr resistência aqui Eu vou pôr problema Vou criar problemas O tempo dele também Não é o melhor do mundo Não é que ele tem Nove minutos Oito minutos Então Vamos lá Vamos Vamos lutar aqui Cada dez segundos Cada dez segundos que passa Me dá uma alegria aqui Porque também Isso significa que não tá Não tá fácil pra ele De achar assim O arremate Ou qualquer coisa do tipo Agora ele se para de bispos aí Cara Com esse peão avançado Com essas duas Isso aqui é a condição ideal De arremate Vamos ver se ele vai achar Torre por F6 É uma coisa maravilhosa Esse lance é muito preocupante Muito Eu acho que ele pode sacrificar Aqui agora Eu acho Eu acho que aqui Ele tem que mandar bala No sacrifício Bispo por peão Exclama Acabou a partida Não tem como Esse Esse Par de Essas duas torres Não tem como Isso não ganhar Pode sacrificar Não precisa nem calcular Se quiser tomar de torre Pode tomar de torre também G4 Tá bom Cavalo Peão toma Cavalo E isso aqui Será que presta? Acho que não Se eu jogar aqui Eu estou ajudando a dama dele Passar para o outro lado Não posso ajudar a dama dele Agora posso tomar aqui Vai tomar de dama Mas aí eu acho que eu tenho Algum contra jogo Talvez com esse lance Vamos ver Me parece razoável esse lance Pelo menos abre linhas de ataque E eu posso Eu desvio um pouco da pressão Aqui no peão E posso querer sacrificar Nesse bispo Eu achei que foi um bom lance É o que tem para hoje Certo Agora esse talvez É a arte de sobreviver Aqui hein galera É a arte de sobreviver Eu acho que esse é ruim Ele vai tomar e jogar esse aqui Good game Se bem que eu tenho aqui ainda Nada tão fácil Cheque E depois eu jogo Reh7 Por exemplo Mas aí a torre está caindo Certo Então não dá Caraca Será que eu tenho que sacrificar A torre no bispo E seguir com Dama DC Não é ruim Caraca C5 direto Seguido de cavalo C6 Ou cavalo C6 direto Que dificuldade Não Eu acho que C5 Seguido de bispo E quatro Por que não cavalo C6 Aqui C5 é mais agressivo Vambora Porque aí ele não tem mais essa ideia De sacrificar a torre no meu bispo Caramba Que luta Só que aí eu não jogo mais o cavalo Nunca mais Será que eu tenho que jogar Primeiro bispo C6 Depois bispo E4 Porque senão meu cavalo não joga mais Ele sacrifica a torre no meu bispo Vou ter que jogar um Dama E8 Mas Dama E8 eu não posso Caraca Ok Tá Aqui ele vai tomar o peão Então acho que é o seguinte Eu tenho que deixar ele tomar aí Em H6 Será? Um minuto e meio E H7 também é legal Vai Vambora 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 Vamos ver o que vai virar Uma bagunça isso aqui Porque o rei dele Também não é o mais seguro do mundo Eu tenho umas ideias de torre G8 Vindo aí Vambora Torre G8 Torre G2 É mate Se ele tomar de torre aí Acabou o jogo Olha a agressividade da partida Olha o nível de agressividade Só que agora ele tem bispo D3 Que é forte Torre F8 Torre G8 Torre G8 Eu tenho torre G8 Ele tem que se preocupar com o meu torre G8 Acho que ele tem que subir a torre agora Para cobrir De certa forma a gente está de volta no jogo um pouco Little bit Uh Vai levar mate Ah Ele tem rei F1 Ok O que eu faço aqui Cavalo C6 Torre G7 Ele está me ameaçando Torre F7 Torre F8 Torre F7 Tá Bispo G2 não funciona Dama H4 Não Dama G7 Não vai funcionar Até dá para tentar alguma coisa Mas aqui ele joga com check aqui Cavalo C6 Deixa check Rei H8 Toma Torre check Ele cobre Ele não funciona Certo Crazy stuff going on 51 segundos Bispo D3 Rei H8 Acho que Dama F6 Funcionava Mais forte Dama F6 Era bom demais É Cai no tático Muito bem Não deu para escapar aqui do ataque do nosso amigo Foi um ataque furioso aqui Nossa precisão não foi boa O adversário jogou melhor E realmente ficou muito difícil de achar os lances nesse ataque dele aí Vamos dar uma olhada aqui Onde é que eu fiquei ruim Isso aqui é teórico Isso aqui é teórico Não pode ser isso aqui Esse H6 não foi legal O que tinha aqui mais agressivo É E5 Rafa aprende Nunca mais você vai passar sufoco se você jogar E5 Porque E5 solta o bispo Solta a peça Controla D4 É o lance Ao não jogar E5 Vocês viram os problemas que eu fiquei Esse lance aqui Acho que aqui já ficou difícil O computador fala que ainda B6 Ainda até que eu achei um bom lance aqui Tá Eu fui encontrando boas coisas aqui Ele realmente não jogou os melhores lances do mundo Aí aqui tinha que tomar em G2 Tinha que tomar em G2 Eu fui para esse G6 aqui Não fui ambicioso Aqui tinha que tomar mesmo Ah Porque tem um Dama H4 chegando Eu tinha que ter ido para Arriba Arriba DL Aí eu joguei aqui o G6 Joguei muito defensivo Acho que foi esse o problema Fiquei defensivo demais Aí ele foi gostando Aí ele foi gostando da posição Aqui já está difícil de jogar Isso aqui já não dá mais E6 aqui exclamava Aqui qualquer lance é bom Aqui até sacrifício de torre deve funcionar Deixa eu ver Até isso não perde Mas é ruim Mas de bispo ganha Certeza Certeza De bispo não tem nem o que calcular Isso aqui está completamente ganho Você pode fazer esse lance sem calcular Porque você tem muita peça atacando Um peão, uma torre, um bispo, outra torre E a Dama chega fácil Então assim Pode fazer sem calcular mesmo O bispo para F5 é um lance completamente vencedor Então aqui já qualquer coisa ganha Mas ele ainda jogou errado Aqui ainda estou de volta D por C4 Eu ainda fiquei de volta aqui Aí eu fiquei na dúvida aqui do C5 ou cavalo C6 C5 foi ruim Ele tem bispo F6 aqui É isso? Ou seguido de E7 Realmente Aqui cavalo C6 Não tem mais isso aqui? Não tem porque Aqui conectou Enfim Também daria para sobreviver Aqui com cavalo C6 Quem diria Que daria para tentar sobreviver aqui Eu joguei esse C5 Não foi bom Mas ainda assim Eu estou no game Aqui eu não fui achando mais os lances Aqui cavalo C6 é melhor Tem que jogar esse cavalo C6 urgente Aí ficou tarde Mas aqui ainda deu para um sambinha É que agora ele realmente Ficou muito bem Aqui eu tinha que jogar da MF6 Foi aqui que eu perdi Foi aqui que eu fui arrematado Aqui eu já estava pior Já estava perdido Mas aí eu joguei esse aí E aí arrematou Cheque Aqui não dava para jogar Pelo menos o RH8 Mas está vindo da MF6 Aqui já não dá mais Qualquer coisa vai perder aqui Muito bem O adversário jogou muito firme Castigou mesmo Não foi moleza Mereceu a vitória com certeza E eu acho que a lição que fica É pesar as consequências Da abertura Então a abertura foi legal Mas esse H6 aqui Não foi ele que eu perdi a partida Mas já mostrou que eu estava jogando De uma maneira Um pouco mais defensiva Aí eu não joguei o E5 Depois eu não fui para cima Aí depois joguei esse G6 Para jogar o RH7 Muito devagar Às vezes a posição pede Alguma coisa mais dinâmica mesmo E eu acho que esse foi o problema E depois Teve um momento Onde eu podia equilibrar Mas ali já estava o tempo caindo A pressão da posição e do tempo Aí acabei não encontrando Muito bem meus amigos Rumo a 2.300 aqui de rápidas De blitz Já estamos com 2.350 Vamos tentar chegar em rápida também Espero que vocês tenham gostado Aqui da partida e do vídeo Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço para todos vocês E até a próxima Valeu